A partir dos próximos meses, o Centro Histórico de Laguna irá ficar de cara nova, já que os projetos de restauração do local através do PAC das Cidades Históricas será colocado em prática. A ação foi apresentada na noite desta segunda-feira em um evento na cidade. Uma das obras realizadas é o cabeamento subterrâneo, que vai retirar as fiações encontradas hoje nas ruas do município e dar melhor visibilidade aos casarios, que representam um patrimônio público para a cidade. O projeto vai satisfazer a arquitetura nossa colonial, uma vez que hoje nós encontramos o Centro Histórico cheio de fiação exposta, os fios todos já deteriorados por conta de salitro. Então, esse cabeamento subterrâneo vai satisfazer uma porção do Centro Histórico hoje no momento para mostrar para o turismo quão importante e bela é o nosso sítio histórico que está preservado ainda hoje pelo IFAM, que é o Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Duas ruas do Centro Histórico serão revitalizadas. Uma delas, a 15 de novembro, via do Calçadão de Laguna, irá receber melhorias na estrutura. E a rua Raulino Ror, que deverá receber nova pavimentação. As obras estão orçadas em pouco mais de 8 milhões de reais. Vamos receber uma pavimentação nova, alguns equipamentos urbanos também novo, mobiliário urbano, que vai fazer uma junção com o cabeamento subterrâneo para ser a rua modelo e o Calçadão modelo no sul do estado, dentro do sítio histórico que nós temos aqui. Três empresas serão responsáveis pelo trabalho. Quanto em engenharia, Sadenco Engenharia e Magapave Construtora. A Prefeitura assinou a ordem de serviço na semana passada e os trabalhos devem começar em breve. Todos os serviços serão realizados em conjunto com outras empresas, como o setor de telefonia e a Kazan. As obras de revitalização irão ocorrer até o dia 15 de novembro. Isto porque, após este período, os comerciantes preparam as lojas para a época de Natal e os serviços atrapalhariam as vendas. As obras devem ser retomadas a partir do próximo ano. Este é o primeiro dos nove projetos que serão contemplados com a revitalização. No total, são mais de 18 milhões de reais investidos através do governo federal. Através do PAC-CH, que é o Programa de Aceleração do Crescimento das Cidades Históricas, a gente vai estar realizando também o projeto de restauração do Congresso, da Banda Carlos Gomes, da antiga subestação de energia, da estação ferroviária, do Clube Blondem.